Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão have a blast. Let's get started. Have a blast significa divertir-se. Repita os exemplos em inglês. Ok, divirtam-se vocês dois. Ok, you two kids, have a blast. Ela foi lá para se divertir. She went there to have a blast. Elas se divertem o tempo todo. They have a blast all the time. A comida estava boa e nos divertimos muito. Obrigada por nos convidar para a festa. The food was good and we had a blast. Thanks for inviting us to the party. Boas férias, espero que se divirta. Have a nice vacation. I hope you have a blast. That's fabulous. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time.